Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Artur Aguiar surge comendo salgado e ironiza. Padaria segue aberta. O campeão do Big Brother Brasil 22, Artur Aguiar, já voltou para sua rotina diária, mas segue mantendo seus novos hábitos, adquiridos no reality da TV Globo. Através do Stories do Instagram, a esposa do ator, Maíra Cardi, compartilhou uma refeição ao lado de Artur Aguiar, que ganhou um salgado de seu personal trainer. Veja bem, produção. Eu estou aqui no meu franguinho com salada. Chamei uma personal para me malhar e o que a personal traz? Um joelho, salgado feito normalmente com massa de pão e recheado com presunto e queijo. Ah, minha gente! Brincou Maíra, que participou do BBB9. Já Artur brincou com o seu fandom, afirmando que a padaria continua rendendo. Esquece. Padaria está aberta. Irmão, disparou o ator, enquanto saboreava o lanche. Está de sacanagem, aonde eu vou? Não tem mais onde esconder o homem, respondeu Maíra. Vale ressaltar que, dentro do confinamento global, Artur Aguiar relatou por diversas vezes ser proibido de comer massas e alimentos à base de açúcar na sua casa. Sua esposa, Maíra Cardi, regrava uma severa dieta para ele, por conta de sua liderança como coach nutricional.